Legal? Vamos cantar? Então vai, vai, DJ! Pode ser que eu consiga esquecer Mas eu duvido o porquê Você foi meu primeiro amor Pode ser das aventuras que fiz Não há prazer como ser A poder rosa é você Vou nadar e morrer Na beira da praia Se não tiver você Se não tiver você O meu coração chora A falta de você O meu coração chora Chora, chora, chora A falta de você O meu coração chora A falta de você O meu coração chora A falta de você Pode ser que eu consiga esquecer Mas eu duvido o porquê Você foi meu primeiro amor Você foi meu primeiro amor Você foi meu primeiro amor E eu duvido o porquê Não há prazer como ser Não há prazer como ser Não há prazer como ser A poder rosa é você Vou nadar e morrer Vou nadar e morrer Vou nadar e morrer Na beira da praia Se não tiver você Se não tiver você O meu coração chora O meu coração chora A falta de você O meu coração chora O meu coração chora A falta de você O meu coração chora O meu coração chora Aqui, gente. Aqui. Bando da Brasil. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Xuxa, pela oportunidade, tá? Muito obrigada. Eu vou ver vocês mais vezes, tá? Obrigadão.